Vai, pega, tira Tira, Tete Vai Vai, vai, vai Vai, menino Tira Deixa o papai te ajudar Deixa o papai te ajudar Não vai não, vovó Não vai não Tira rápido, que o papai tá filmando Quando você crescer, você vai ver Você vai ver Olha o dia que eu arranquei o meu primeiro dente Soltou No que dito No que dito Uau Vem cá Vem cá, meu filho Deixa eu ver Você foi lá no espelho, olha Vem cá, deixa o papai filmar Mãe Deixa o papai filmar Tô sem dentinho Tô banguelinho Igual da mamãe Faz assim agora Igual da mamãe Dá aqui mamãe O dentinho Vamos botar o dentinho aqui Ai não Mãe Aqui o dentinho dele Vou botar ele no espelho Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver De novo, de novo Tá aqui O papai filmando Vai, tu não faz Banguelinho lindo